Nós fornecemos o dia 14 de agosto, nossa primeira oferta. E uma das coisas importantes que eu me falo é o seguinte, no contexto da vacina, a gente tem que tomar extremo cuidado. No Brasil é uma universidade genética assombrosa, que faz a população brasileira provavelmente um dos grandes mecas do desenvolvimento de vacina. A gente tem que tomar cuidado enorme com isso. Com todo respeito, eu acho que a gente tem que ter vacina, ou talvez não, porque o grande problema dos coronavírus, eles têm intensamente problemas no desenvolvimento vacinal. A gente não tem condição nesse momento de ter, a gente tem qualquer vacina que poderia estar, que é amiciamento que ele chama de fase 3, isso é muito sério. Então, nesse sentido, eu queria que a minha sugestão, até que eu enviei uma mensagem, que eu executivo em qualquer cara, que talvez fosse importante se montar um grupo que a gente poderia ajudar, eu não vou fazer parte desse grupo, eu não sou especialista assim, mas eu gostaria de ajudar o executivo a montar o que chama de humor. Então, se você não chega, eu quero que a gente não precisa ser expostos a, digamos assim, a ocularidades. É coisa para fazer, eu ouvi um auto-fazer nele, porque já andava o baixo, né? Professores da música não querem tomar a escrutinite. E eu comecei também aqui com o presidente da Anvisa, que é um grande barro médico, o projeto foi aprovado na Câmara, e eu ventei aqui um dispositivo. Resumindo, o que foi inventado é que eu me derrubo um certo de coisa. Determinava ali Estados Unidos, Japão, União Europeia e China. O que chegasse aqui para combater o coronavírus, a Anvisa ia ser 72 anos para liberar. Se não liberar, você estava considerando a aprovação táxica. Se eu perguntei, até a vacina, até a vacina. Então, a vacina tem, o senhor sabe, ele tem o mesmo tema da aprovação científica lá fora, tem mais etapas para ser cumprida aqui. Você não pode injetar qualquer coisa com as pessoas e, muito menos, ganhar. Eu falei, outro dia, ninguém vai ser apresentado com uma vacina, um pouco caiu na minha cabeça. O que é o senhor? Vamos trabalhar com o senhor nesse período. Cala aqui, cala aqui, ô! É o nosso padrinho, não é o meu. Eu tive conhecimento, conversei bastante com o grupo aqui, pela rede, né? Eu vou entrar em contato imediatamente com a Anvisa de Estudar Saúde para já sair da peça aqui e me aviso. Ou então, você mesmo pode ter que dobrar, me dá uma sensação acessível aqui. Entre em contato que faz o mesmo que a gente pode fazer para atender. que tem um especialista que a gente tem a cardíaca, né? E ele é o primeiro a dizer que não tem problema usar o oxoforquímico. A gente viu o primeiro presidente americano também, ele falou exatamente, não tem problema, foi potencializado, foi exatamente o pessoal que fugiu. Talvez você não vai ver muito barato. Tive o desentendimento? Sim. Não é o que eu quero, mas muitos médicos achavam, inclusive o outro marteiro, que a linha não era aquela.